Estas imagens de um capacete e uma lanterna foram feitas no início da semana por um robô no interior da mina de carvão de Pike River, na Nova Zelândia, onde 29 mineiros estavam desaparecidos desde o dia 19 de novembro após uma explosão. No dia 24 de novembro, a polícia anunciou que após uma segunda explosão não era mais possível encontrar sobreviventes na mina. Socorristas que não puderam resgatar os mineiros devido à alta concentração de gases tóxicos na mina tentam agora resgatar os corpos dos trabalhadores. Entre os desaparecidos, que tinham entre 17 e 62 anos, havia dois australianos, dois britânicos e um sul-africano. O primeiro-ministro neozelandês John Key afirmou que deseja explicações sobre essa tragédia, a maior catástrofe na mineração do país em quase um século.